A ordem de serviço no valor de R$ 322.500,00 pedimos para fazer a assinatura o prefeito de todos os maranguapenses, Atila Câmara. Lembrando que esse valor de R$ 322.500,00, recurso do erário, recurso próprio da Prefeitura de Maranguap. Convidamos a tomar assento o senhor presidente da FITEC, Paulo Neto, por gentileza. Resistindo também a presença do senhor secretário adjunto da SEMAD, Lauristo Trinari. Obrigado pela presença. Convidamos para assinar a senhora Ilka de Carvalho Portela, representando a empresa Terra Perforações Limitada. A empresa contratada. Mais uma salva de palmas, senhoras e senhores. Prefeito, eu queria que você falasse um pouco desse momento, que é a assinatura da ordem de serviço dos poços. Verdade, Dilvan, amigos do Maranguap TV. Hoje assinamos aqui a ordem de serviço de 11 poços profundos, aqueles poços que foram prometidos pela não realização do Carnaval. Vão contemplar 11 comunidades. O valor unitário da licitação foi R$ 215,00 por metro, que é um preço interessante. Além disso, há uma garantia que a empresa dá, por exigência da licitação, se o poço não der 400 litros de água por dia, por hora, a empresa garante que apenas 30% desse valor será recebido. É uma garantia que normalmente a gente pede nessas licitações. São 11 poços que foram licitados na Serra do Lagedo, no Recanto, no Riacho da Palha, no Assentamento Salgado, no Jardim Colomijuba, na Tabatinga, no Cacimbão, na Bela Vista, nas Lages, na Umarizeiras e na Boa Vista dos Vieiras. 11 poços, essa escolha foi feita pela Defesa Civil, junto com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Maranguapa, levando-se em conta a vulnerabilidade das famílias, a dificuldade de manancial e os locais onde estão tendo mais frequência de carro-pipa. Priorizamos a bacia do açude do Penedo, que está seco, a bacia do açude do Amanari, que também está quase seco, e a Serra do Lagedo, que é o canto mais longínquo, que não tem manancial hídrico para receber através de manancial de açude. Perfeito. Essa sua decisão refletiu em outros municípios, inclusive no Judiciário. Como é que você vê você sendo o pioneiro nessa decisão? Bem, fico feliz que isso inspire, outras experiências, mas foi uma coisa que a gente extraiu aqui da comunidade mesmo. Eu saindo de casa, quando eu ia na rua, o povo questionava a realização do carnaval com essa situação que nós estamos vivendo, Ivan. Então, eu resolvi fazer uma enquete, a rádio também fez uma enquete, as escolas públicas e estaduais também receberam uma enquete. Então, tive a tranquilidade de que fiz o que o povo estava realmente querendo. Depois, os órgãos de controle vieram também, o TCM já tinha feito uma recomendação, é bom ressaltar, e depois as prefeituras, o Ministério Público, começaram a se manifestar. Eu acho essa uma tendência. A vida é ciclo, não é, Ivan? Antes os carnavais eram de clubes, depois os carnavais foram em praça pública. E aí o carnaval em praça pública é mais difícil de administrar. Tem a questão da sujeira, da limpeza pública, a questão dos hospitais, a questão das agressões, das mortes, do trabalho da polícia militar. É uma festa onde a gente não tem muito controle. Então, aos poucos, o carnaval está voltando, você vê, pelo Rio de Janeiro, o Recife nunca largou essa tradição também, e outras cidades estão adotando um modelo de carnaval mais popular, mais comunitário, com organização de blocos. E a gente espera que esse modelo seja o que seja implantado inteligentemente. E é bom lembrar que teve carnaval em Maranguá. O carnaval em Maranguá não deixou de existir. O Parque Irassema fez seu carnaval, o Parque Santa Fé fez seu carnaval, a Guabiraba fez o seu carnaval, a Serra do Lageiro fez o seu carnaval, a Manari fez o seu carnaval. E isso abre possibilidade de empresas investirem no carnaval, não é isso? É a prova de que pode ser rentável, que há pessoas consumindo naqueles locais. O que a prefeitura entrou onde foi expedido algum ofício, entrou apenas com um banheiro químico, com a logística da guarda. Às vezes pode, em algum momento, quando a festa é maior, tem que ter uma segurança particular para dar suporte à polícia militar, que é necessário. mas a prova de que a população se organiza e pode fazer muito bem o seu carnaval. Eu mesmo participei desses carnavais esse ano aqui. Fui da Guabiraba, fui ao Parque Irassema, fui ao Manari. Então, é a prova de que, realmente, o carnaval é uma festa que o povo é quem faz. Para finalizar, isso é, na verdade, um grande marco no seu governo, já que foi assunto nacional. Inclusive, no nosso site, teve a maior audiência, uma das matérias que teve a maior audiência, foi matéria na Verdes Mare, matéria em vários meios de comunicação. É um grande marco no seu governo? Sem dúvida. Eu acho que foi uma marca. Ficou aqui, através desse exemplo, uma marca, primeiro, de que esse é um governo que trabalha para quem precisa. O meu compromisso, Dilvan, eu não posso arredar pé. Às vezes, a coisa vai passando e vai gerando um esquecimento nas pessoas. Eu quero trabalhar para quem precisa. E quem está precisando, nesse momento, está precisando de água. Realmente, está precisando de abastecimento da água. Esse é o foco do nosso governo. Então, sem dúvida alguma, é uma marca que vai ficar, certo? Acho que muitas outras ações dessas a gente pretende implementar, com a participação popular. E é isso, a inovação, participação popular, ouvindo a comunidade, não tem muito segredo. Tem tudo para dar certo. E a gente agradece muito o apoio da comunidade maranguapense. Ok, obrigado, prefeito. E, repetindo aquilo que eu já falei, As críticas, pessoal, sempre vão existir. Elas são importantes para o governo. Mas, eu nunca trabalhei, não fiz campanha dessa maneira e nem sou prefeito para agradar a meia dúzia de barões do centro da cidade que não tomei a isso para a população brasileira. Quando eu decidi ser candidato a prefeito, eu fui de porta em porta, de cada irmão, o mais humilde, receber uma visita minha, uma conversa de igual para igual com um cidadão, para eu pedir uma oportunidade. Então, como prefeito, a gente tem que ouvir as críticas, tem que filtrar aquilo que é positivo, porque tem gente que, mesmo que não tenha votado comigo, tem crítica importante para fazer e a gente precisa ouvir, mas essa barãozada que não mora nem aqui, que não vive nem aqui, que não passa carnaval aqui, que não passa cedo, que não precisa de água, esse pessoal tem que ficar longe de maranguapense. Tem que ficar longe dessa cidade. Porque essa cidade já teve muito problema, já peguei essa cidade com muito abacaxi, com mais de 20 milhões de contas, sem coleta de lixo, sem programa de iluminação pública, tem problema demais para a gente solucionar em quatro anos. Então, a gente não precisa de ninguém agorando, de ninguém torcendo para dar errado. A gente precisa da força do cidadão, da cidadã que paga imposto, que assiste o jornal, que vai para a internet, que se informa e que faz a crítica justa. É para esse cidadão que a gente trabalha, a gente não trabalha para partido político, não trabalha para político nenhum, a gente trabalha para garantir a melhoria de vida da população. E se a gente está conseguindo fazer um bom trabalho, a gente agradece a cada servidor da prefeitura que dedica o seu tempo, a sua condição de trabalho para isso, agradecer aos secretários, agradecer aos vereadores que procuram dar esse apoio, quando é necessário, também quando precisa de alguma crítica, é feita e a gente assimila isso com grandeza. Agradecer aos nossos deputados, ao deputado Lucil Girão, que tem sido um gigante na Assembleia, e ao deputado Raimundo Gomes de Matos, que tem sido um outro gigante lá em Brasília. Esses dois deputados nos ajudam, assim, sobre a maneira, para garantir recursos e garantir prestígio no governo estadual e federal, para nós aplicarmos recursos com seriedade aqui no município de Maranguá. E agradecer, acima de tudo, à população, que toda a vida que a gente sai, procura dar essa força, dar esse apoio, dar um vai com Deus, um vai para frente, para que a gente possa caminhar e fazer dessa cidade, uma cidade mais justa, mais digna e com mais oportunidade para todos. Dentro de pouco tempo, a empresa vai começar a escavar. Eu peço a vocês que acompanhem isso. Se Deus quiser, cada poço desse vai dar muita água e é quase um milagre da água. Quem já acompanhou a perfuração de poço, é um negócio até emocionante. Quando ele dá na água, dá aquela chuva, né? Jorra a água, é uma chuva que é a esperança do sertanejo. Quem conviveu com o homem do campo, a vida toda como eu, sabe como o Maranguá está precisando de água. sabe como a nossa situação está dura e sabe que estamos assim porque passamos 16 anos sem um projeto hídrico de poço, de açude ou de garantir água para as novas gerações. Agora vai ser diferente. Nós vamos suprir emergencialmente e vamos garantir por mais 20 anos água para que nunca mais Maranguá sofra com a noite escura da seca, da estiagem e da falta d'água para os nossos irmãos. Muito obrigado e bom dia a todos. Estamos aqui com a representante da empresa Terra que ganhou a licitação e vai fazer as perfurações dos poços aqui em Maranguá. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa licitação já que a empresa Terra que ganhou essa licitação. Bom, primeiro foi um... Quero parabenizar antes de qualquer coisa a prefeitura e toda a comunidade por ter decidido deixar de fazer uma festa para ter algo muito mais profundo que é para a vida inteira, que é a água. A perfuração de poços, ele houve aqui a licitação e houveram duas empresas que participaram delas. Acredito que outras empresas não vieram até mesmo por conta da demanda. É uma seca nos últimos 60 anos muito grande. Estamos todos trabalhando bastante. O governo do estado tem dado muita prioridade em relação a isso. Mas viemos, estamos aqui e se Deus quiser daqui a pouco a gente comece essas perfurações e vai dar muita água para a comunidade. E vai poder mudar realmente a vida de todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade.